Música Olá família Canção Nova e o programa Canção Nova em Brasília de hoje vai falar sobre o jornalismo da TV Canção Nova vai falar daqui dos profissionais da comunicação aqui do DF confere aí Música Um telejornal a serviço da vida e da esperança com uma equipe de profissionais que tem um diferencial espalhar não só as notícias mas também a boa nova do evangelho por meio de conteúdos jornalísticos diante das realidades tão difíceis do mundo atual somos o Canção Nova Notícias Música A atividade jornalística começa logo cedo com apuração de informações produção de pautas, gravação de conteúdos e reuniões produtores, editores, cinegrafistas, chefe de reportagem editor-chefe e demais profissionais em um ambiente que propicia a oração Juntos realizam esta bela missão do jornalismo Canção Nova O nosso trabalho ele começa com a espiritualidade Todos nós aqui temos e somos convidados a ter o nosso momento de oração pessoal mas também paramos às três horas da tarde para a hora da misericórdia São momentos de espiritualidade Temos o objetivo de buscar a esperança, a vida em cada notícia E não dar o fato pelo fato É tentar encontrar o sentido daquele fato O trabalho que começou cedo tem o seu fechamento à noite com a transmissão ao vivo do Canção Nova Notícias Equipe posicionada e mais um momento de oração Reportagens de Roma, Portugal, Terra Santa, Brasil e de outras partes do mundo são exibidas no telejornal E a gente quando quer passar essa notícia de uma forma simples, direta, para o coração do povo mas ao mesmo tempo transmitindo para o coração do povo essa verdade que é a presença de Deus em todas as situações e levar essa vida, levar essa esperança para o coração do povo Eu acho que isso fecha o ciclo da evangelização aqui dentro do nosso trabalho diário Para quem há 13 anos faz parte desta emissora não faltam fatos que emocionam Quando houve aquela tragédia em Friburgo onde aconteceu aquele desmoronamento morreram várias pessoas e a nossa equipe de reportagens do Rio de Janeiro se encaminhou para Friburgo no dia seguinte E a repórter me ligou e falou assim Wallace, eu não sei como é que eu vou achar esperança no meio dessas pessoas porque é tudo muito trágico Falei, Renata, você vai na certeza de que você vai encontrar pessoas que apesar de tudo, elas vão ter a certeza de que isso vai melhor, vai passar E a primeira pessoa que ela entrevistou nesse lugar A primeira pessoa, a pessoa falou, eu perdi tudo perdi minhas roupas, meus documentos mas eu não perdi a minha fé Eu tenho certeza que Deus vai me devolver tudo Esperança, vida, trabalho, gratidão e missão Palavras que definem o sentimento desta equipe a cada telejornal apresentado Quando a gente dá o boa noite final isso aí é muito importante porque você sai com aquela sensação de dever cumprido e que você foi amparado pelos anjos de Santos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, eu me chamo Camila Castro, sou jornalista e repórter aqui na TV Canção Nova. Eu faço parte deste time desde dezembro de 2020. E para mim é uma alegria muito grande, porque eu sei que a minha chegada aqui, eu entendo como o propósito de Deus acontecendo na minha vida. Durante um período eu trabalhei em outro lugar e durante todo esse tempo eu rezei muito a Deus para que me presenteasse com um emprego que de fato eu conseguisse cumprir o propósito dele na minha vida. Um lugar onde eu pudesse também falar de Deus. Sou missionária em uma outra comunidade e como é bom poder viver o desejo de Deus em todos os aspectos da minha vida. Porque eu sei que trabalhando aqui na Canção Nova eu também estou atendendo ao desejo dele. E como é bom, como eu sou grata a Deus em exercer o meu dom aqui na Canção Nova. Bom, eu entro às duas horas da tarde, faço a reportagem do dia em alguns momentos. Em outros dias faço algumas reportagens que vão ao ar depois, matérias um pouco mais trabalhadas. Mas sempre eu estou ali no link todos os dias a partir das 18h45 no jornal Canção Nova Notícias com o meu parceiro Sunny Alves. E a gente vive a política, né? Estamos em Brasília e não tem como não falar de política. Então todos os dias a gente está ali levando com muita leveza e claro, sempre atendendo, né? Sempre ouvindo a voz de Deus para que a gente não se perca no meio da notícia. Quando a gente fala em comunicação, o que a gente pensa é apenas em ouvir os dois lados da moeda. O que é muito importante. Mas a Canção Nova vai muito além disso, né? Vai muito mais profundo. É um jornalismo que de fato a gente tenta entender o que está acontecendo. Passa a verdade dos fatos como ela é. E isso para mim é muito importante. E eu sou muito grata então em fazer parte do time Canção Nova. Jornalismo pela esperança e pela vida. Eu sou Rodrigo Salles, trabalho aqui na Canção Nova desde do ano passado, de julho do ano passado. E a gente compõe a equipe do jornalismo. Eu fiquei sabendo através de indicação de colegas, mandei meu currículo. Depois de um processo seletivo, fui contratado para ajudar aqui na parte do jornalismo. Atualmente a gente faz todas as escolhas das notícias diárias para a nossa equipe. E fazemos as reportagens também. Eu fico bem feliz de participar de uma empresa que tem essa questão, que trabalha muito essa questão católica. Para a gente é muito importante isso, principalmente nas questões jornalísticas, que a gente sabe que hoje em dia não é fácil fazer um jornalismo isento, um jornalismo que preserva a vida, que leva a melhor informação com total parcialidade. Eu sou Francisco Coelho, atuo no jornalismo da TV Canção Nova, principalmente nas entradas ao vivo no Canção Nova Notícias, edição da manhã. Também produzindo reportagens para o Canção Nova Notícias, que é exibido na edição da noite. Eu estou aqui na Canção Nova desde novembro do ano passado. É recente, né? Minha trajetória na Canção Nova é recente, mas a minha história com a Canção Nova é bastante antiga. Eu ainda, quando muito jovem, conheci a Canção Nova, a comunidade Canção Nova, por meio da atuação na ajuda da paróquia que eu frequento. Eu já tinha o desejo de fazer a faculdade de jornalismo e, quando pensei, pensei em fazer na faculdade Canção Nova. Por conta da dificuldade, da distância e também questões financeiras, me impediram de fazer o curso na faculdade Canção Nova. Acabei fazendo o curso aqui mesmo, em Brasília. E, depois de formado, tive minha atuação profissional em várias emissoras de rádio, de televisão. Com o tempo, acabou ficando para trás aquele sonho de trabalhar na TV Canção Nova e fazer alguma coisa na Canção Nova. Depois de muito tempo de atuação profissional, conheci um amigo que tinha trabalhado aqui na Canção Nova e, por acaso, estava saindo da emissora que eu trabalhava. Ele me indicou enviar o currículo para a Canção Nova. No princípio, eu resisti e estava um pouco triste com alguns acontecimentos da profissão, mas enviei o currículo. Passou alguns meses, me chamaram e estou aqui hoje, na Canção Nova, fazendo trabalho de jornalismo a serviço da vida e da esperança. E, para mim, é uma experiência incrível, diferente do que eu vinha atuando profissionalmente, trabalhava na emissora comercial e com objetivos financeiros. E aqui trabalhando no jornalismo a serviço da esperança, para mim, é motivo de muita alegria, ainda mais em uma emissora de inspiração católica, que é a religião, que é a minha religião, que é a religião que eu tenho, desde muito jovem, desde muito pequeno, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui na TV Canção Nova. Ser colaboradora da Canção Nova é sinal de três palavras. Conversão, acolhida e alegria. Define bem a minha permanência aqui nesse local, nesse tempo de graça, nesse tempo de fé. Eu sou Liana Nunes, sou jornalista há dez anos e, desde o início da escolha da minha profissão, eu sempre entreguei para Deus que Ele pudesse me utilizar como instrumento, também como jornalista, na sua missão. E eu enxergo isso muito bem aqui na Canção Nova. Eu sou de uma outra cidade, sou de Teresina, vim para Brasília acompanhar o meu esposo e, na busca por um emprego, com uma semana apenas, Deus não abriu a porta da Canção Nova para mim. Ele escancarou. E eu consigo enxergar isso muito bem no meu dia a dia, na minha rotina, nos meus afazeres, porque dá gosto estar aqui, porque nos traz alegria comunicar o Evangelho, comunicar a notícia levando a Boa Nova de Jesus. As notícias de Brasília, levando, sim, o jeito pedagógico de Jesus chegar ao seu coração. Por isso que essa é a nossa principal missão na Canção Nova. Podemos informar, queremos noticiar, mas precisamos entender que, muito além do ser profissional, aqui nós temos a missão de levar a Boa Nova de Jesus até você. Por isso que ser Canção Nova é bom demais. Fazer parte dessa família nos traz, me traz muita alegria, muita paz. Meu nome é Aline. Eu estou aqui na Canção Nova há pouco mais de três meses. Sou repórter e, para mim, é uma grande alegria. Eu acompanho a TV e a comunidade desde criança. Sempre admirei muito, mas eu nunca pensei que um dia fosse fazer parte. Cheguei aqui através de um anúncio na internet mesmo, enviei o currículo e logo fui chamada. Um dos grandes desafios, de fato, é que tudo isso, para mim, é uma grande novidade. Eu ainda não tinha tido contato com redação, muito menos em frente às câmeras. Mas tem sido uma experiência enriquecedora para mim, não só pela questão da profissão, do jornalismo, mas também por unir essa minha grande vocação à fé. É uma grande alegria para mim fazer parte de uma empresa que tem esse serviço de defesa à vida. E não só de defesa à vida, mas da dignidade do ser humano. Uma empresa que busca ser fiel a Deus e, através do jornalismo, viver o evangelho, a boa nova, a boa notícia. Então, para mim, de fato, tem sido muito boa essa experiência e eu espero sempre ajudar e contribuir com o jornalismo da Canção Nova. Oi, Reinaldo, boa noite a você e boa noite a tanta gente que nos acompanha neste Brasil. A Conferência Nacional dos Mismos... Meu nome é Ronaldo da Silva, são 25 anos de Comunidade Canção Nova, 25 anos a serviço da comunicação do Evangelho, no rádio, desde os alozinhos ali nos acampamentos de oração, nos encontros de oração da década de 90, depois cedido por um período à Rádio Vaticano, onde pude conviver, conhecer, trabalhar a serviço do Papa João Paulo II, na Rádio Vaticano, também na TV Canção Nova. Vieram as muitas experiências de transmissões e coberturas internacionais de viagens pontifícias, coberturas de jornadas mundiais da juventude, dois conclaves acompanhados também, conclave que elegeu Bento XVI e depois o que elegeu Francisco, e infinitas, infinitos trabalhos jornalísticos feitos no exterior, feitos aqui no Brasil, acompanhando a CNBB, eventos de toda a natureza, políticos e etc. Portanto, uma vida já a serviço da comunicação do Evangelho, a serviço da boa comunicação, costumo dizer que nós anunciamos Jesus e comunicamos vida. Este é o nosso trabalho aqui na missão, junto aos meios de comunicação da TV Canção Nova. E é isso que nos preenche, que nos faz muito felizes, além daquele trabalho direto de anúncio do Evangelho, e também naqueles momentos bem específicos de coberturas dos nossos eventos religiosos. Nosso jornalismo é também uma escasse na fé. O nosso jornalismo é uma escasse na fé. Não apenas termos um jornalismo de qualidade, mas termos um jornalismo totalmente de acordo com a nossa missão de evangelizar. Nós repetimos continuamente esta frase. A nossa missão é evangelizar. O jornalismo também é evangelizador. Já digo é, só para você não pensar que eu estou dizendo que o jornalismo não é. Só que nós temos que aprender cada vez mais a fazer o jornalismo verdadeiramente mais um instrumento de evangelização. O Canção Nova em Brasília vai ficando por aqui. E eu quero agradecer a você, sócio, que nos ajuda a manter o sistema Canção Nova no ar. Que Deus te abençoe. E também quero convidar aos demais para nos seguir no arroba Canção Nova Brasília e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no Distrito Federal, em que a Canção Nova está promovendo de evangelização. Porque a nossa missão é evangelizar.